Coisas que nem todo afiliado Amazon sabe, principalmente os iniciantes. Você sabia que quando você se afilia a Amazon, você tem um link para divulgar as suas vendas, o que você quer realmente vender no Stories, em vários lugares? E fica aqui a dica, gente, é muito legal isso da Amazon, por quê? Toda vez que alguém clicar, mas não compra nada, fica cadastrado no site deles, que aquela pessoa entrou, através do seu link. Se ele fizer qualquer outra compra, quem recebe a comissão é você. Eu já recebi comissão assim, você sabe como faz para ver, né? Vocês entram aqui, quando eu entrei, eu olhei e falei assim, gente, eu não estava vendendo isso, não está nos meus links. E quando eu vi, eu ganhei comissão dessas pessoas que entraram, não comprou o que eu divulgava, mas comprou outra coisa. É só você entrar na sua parte de afiliado e vir aqui, relatórios de ganho. Vai abrir aqui embaixo, vai dar o número dos cliques, de quantas pessoas clicou para ver, e vai estar embaixo o que a pessoa comprou e do que você ganhou comissão. Agora, no próximo vídeo, eu vou trazer um conteúdo explicando para você o que você tem que fazer para não perder essas comissões, gente, porque não vale compartilhar no WhatsApp. É política da própria Amazon, não briguem comigo, é coisa deles. Não pode compartilhar o seu link através do WhatsApp. Mas eu vou falar para vocês como que você tem que incluir os sites que vocês vão divulgar para vocês não perder as suas comissões. Não perca as suas comissões aqui no afiliado do Amazon. Eu vou explicar para você onde você tem que incluir os sites, os aplicativos, tudo o que você divulgar tem que estar no cadastro aqui do seu afiliado. Entra no seu site do afiliado Amazon e você vai vir aqui, configuração de conta. Aí você vai vir aqui, alterar a lista de sites e apps. Vocês precisam fazer isso, gente, senão vocês perdem a comissão. Vamos lá. Os meus links são divulgados no TikTok, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Só que você tem que colocar tudo aqui. No TikTok, em alguns lugares, já deixou disponível no Linktree. Então, eu já tenho que incluir aqui o meu Linktree. Você vai pegar o link de cada coisa que você vai divulgar e não pode esquecer. E vai colar aqui e vai colocar adicionar. Quando você terminar, você salva e está pronto. Gente, coloca tudo. Especifica, porque se você divulgar em uma plataforma que você não linkou aqui, a comissão não vai para você. Eu fiz esse vídeo porque muita gente me perguntou nos comentários e eu perdi os comentários porque o vídeo que eu postei sobre o afiliado Amazon já viralizou e eu não tenho nem como responder todo mundo. Nesses daqui, eu vou conseguir responder dessa forma, em vídeo. Qual é a sua dúvida? Deixe no comentário.